Mesmo o noivo, Caio vai continuar na cola de Aline em Terra e Paixão. Ele não dará paz à agricultora, e Jônata se sentirá na obrigação de intervir para defender a amada. O primo de Samuel colocará o rival contra a parede e questionará suas intenções com a protagonista. Veja tudo o que vai acontecer após a vinheta. O filho de Antônio vai se revoltar com a situação. Ele sequer reconhecerá os próprios erros, apesar de estarem bem nítidos. Na noite anterior à briga, o rapaz terá ido a um show com graça, mas abandonado a noiva para tentar agradar João, o filho de Aline. Ele até abrirá a mão de ficar perto do palco para estar mais perto da professora de matemática. Os sinais confundirão a fazendeira, e Jônatas vai perceber isso. Quando Caio voltar a incomodá-la na casa dela, o filho de Gentil o levará para um canto e tirará satisfações. O personagem de Kawan Raymond ficará furioso com o fato, e os dois trocarão alfinetadas. Quer saber mais detalhes sobre a novela das nove da Globo? Então acesse o Notícias da TV para não perder nada.